Olhem o que está chegando aqui pra vocês. Pessoal, se o nosso tropical já vendia, imagina ele agora. Olha esses detalhes, gente. O emborrachado dele é todo no glitter, a correntinha de glitter também, as tiras são personalizadas, tá? Só linha 100%, no micro, expandido, zero manchas. E o bom desse aqui é que não tem aquele ABS que suja as solas, né? Porque a tira já é personalizada aí. Então, assim, gente, e o preço deles, vocês, assim, não vão acreditar. O investimento dele é muito, muito, muito barato e vale super a pena, tá? Vai estar disponível pra vocês na pronta entrega. E eu já peguei um pra mim, né? Porque é lógico que eu não posso ficar. Porque ele é muito lindo, olha só, gente. Peguei essa cor verde água com o roxo, que é essa aqui, que é uma cor mais linda que a outra. Já vou postar as fotos aqui, tá?